Ai gente, até tento não seguir algumas pessoas, mas é incrível, né? Sempre tem alguém que curte, sempre tem alguém que segue, aí replica e aparece no seu feed de notícias alguma coisa envolvendo os famosos, é isso mesmo. Mas pra quem não me conhece, o meu nome é Ricardo Brandão, estamos aqui pra começar mais um vídeo. E como você já viu pelo título, vou falar um pouquinho sobre a treta que está envolvendo Felipe Neto, Carlinhos Maia, Felipe Castanhari, Rafinha Bastas, enfim, muitas pessoas, muitas celebridades, ou como diz o próprio Felipe Neto, muitas subcelebridades. Mas enfim, pra isso eu só vou pedir pra você que se inscreva no canal, ative o sininho, se gostou desse vídeo, deixa seu like que ajuda bastante a divulgar meu trabalho. E deixe também a sua opinião aqui nos comentários a respeito desse assunto todo, dessa polêmica toda, que envolve mais uma vez o influencer, grande influência, Carlinhos Maia e o dono da coisa toda que é o Felipe Neto, porque é incrível, né? O Felipe Neto, ele agrada as crianças fazendo Minecraft e tenta atingir todo o resto da população com vários assuntos, porque ele conhece de tudo. Mas enfim, vamos lá. Todo mundo sabe, eu não preciso recordar aqui ou entrar em detalhes, Carlinhos Maia fez uma festa com, sei lá, acho que 500 pessoas, mas tinha muitas pessoas lá na festa dele, e ele foi muito criticado, porque justo numa pandemia você reunir tantas pessoas assim, é meio babaca da sua parte fazer isso. Mas enfim, cada um faz o que quer. Minha opinião em relação a esse tipo de aglomeração ou atitude das pessoas tem já formada, já sabe? Se você sabe da gravidade desse problema, ainda assim você se arrisca, é porque você não tá ligando e se você for dessa pra melhor, pra mim não faz diferença. Mas vamos lá. Ele fez essa festa, deu uma entrevista depois falando que todos que estavam ali naquela festa tinham feito o teste, tava tudo ok, e fizeram a festa normalmente. Beleza, de boa. Acontece que alguns dias depois já apareceu uma pessoa testando positivo, que é a Milady Mihaly, acho que é. E depois dela começou a se investigar e outras pessoas falarem, e saiu nas notícias que mais 47 ou 46 pessoas também testaram positivo que estavam nessa festa. Enfim, prova que esse tipo de teste que ele falou não deu certo, ou ele fez depois do prazo, porque mesmo que você esteja com esse problema, não aparece na hora, mesmo no teste, aparece depois de 3 ou 4 dias. Enfim, ele deu o H que ele fez o teste, ninguém sabe se fez ou não, mas ele falou que sim. E agora tá mostrando que 47 ou 48 pessoas estão com esse probleminha. Se matematicamente nós colocamos no papel que uma pessoa passa pra outra, que passa pra outra, que passa pra outra, pense o tanto de pessoas que vai passar a ter esse problema por conta dessa festa. Mas enfim, são todos adultos e todos sabem o risco que estavam assumindo, né? O risco de ter e passar ou de pegar de alguém, enfim. São todos adultos. Eu não preciso aqui pegar na mão de cada um e falar, se você fizer isso vai dar ruim. Fizeram porque estavam com vontade de fazer. E eu vejo que as celebridades precisam disso. Até porque que outro tipo de motivo eles teriam pra chamar a atenção? Fazendo coisa errada ou fazendo o que eles sabem fazer, que é chamar a atenção. Mas enfim, Felipe Neto entrou na história. Até o Carlinhos Maia fazer a festa, eu acho que o Felipe Neto não tinha falado nada. Mas depois que saiu as pessoas testando positivo pra esse problema, aí o Felipe Neto decidiu se pronunciar. Acontece que um pouco do que o Felipe Neto fez foi seletivo, né? Porque ele foi lá, criticou o Carlinhos Maia, o Carlinhos Maia rebateu. O Carlinhos Maia tá rebatendo todo mundo que tá criticando ele por conta disso. Mas o Felipe Neto em específico, ele criticou o Carlinhos Maia mais algum tempo atrás, alguns dias, eu não sei que dia que foi, o seu irmão Lucas Neto fez um show que também reuniu muitas pessoas, aglomeraram muitas pessoas. Então, já que existia uma crítica, né? E se o problema é pra todo mundo, não pode ter imparcialidade, o Lucas Neto também deveria ser criticado. Ah, não, mas ele é irmão, então vamos passar a mão na cabeça? Não sei se é assim que funciona, eu acho que o erro tem que ser pra todo mundo. A pessoa que pega esse tipo de problema tem a mesma gravidade, seja do Carlinhos ou seja do Lucas Neto. O que difere um do outro é quem está reclamando, que no caso é o Felipe Neto e ele, nos posts que ele fez, porque essa briga tá acontecendo mais no Twitter. Se você não me acompanha no Twitter, tá lá, vou deixar passando aqui na descrição, tá aqui, ó, rick.bbrandão, porque lá é onde as pessoas conseguem, parece que, deixar mais a sua opinião exposta, né? Colocar bem claro o que eles pensam e atacando um ao outro. Tanto que já o Felipe Neto atacou o Carlinhos, aí o Carlinhos bateu com o Felipe Neto. Castanhari também atacou o Carlinhos, Carlinhos já rebateu com o Castanhari. Rafinha Bassas bateu no Carlinhos e o Carlinhos também já... O Carlinhos tá nessa onda de revidar todo mundo que tá atacando. Não sei se ele tá certo, porque, penso eu, seria mais fácil ele assumir que tá errado, tanto que apareceu alguns posts falando, ah, não, eu tô errado, mas eu prefiro fazer assim, porque eu tô falando o que eu tô fazendo e não estou fazendo por trás. Não interessa, o erro foi feito e pra você evitar esse tipo de erro era você não ter feito a festa. Pelo menos essa é a minha opinião. Mas, moral da história, Felipe Neto, mais uma vez, envolvido em polêmica, querendo ser o centro das atenções e atingindo todo mundo, menos aquele que ele, de alguma forma, passa a mão na cabeça, que é o seu irmão. Eu não vi nem um tweet, nem um post, por mais que o Felipe Neto tenha falado, Ah, não, eu já falei com o Lucas Neto, já o repreendi por esse tipo de atitude, por esse tipo de show, mas a gente não viu nada, não teve um cancelamento. Inclusive, não vejo um cancelamento do Carlinhos Maio, vejo pessoas querendo chamar atenção pra pegar o hype do assunto, sabe? Chegar e falar, vou entrar nessa, porque eu preciso ser visto também, eu preciso me pronunciar, eu preciso falar também a respeito, eu preciso puxar pra algum lado. muito do que eu tô vendo, estão puxando pela mesma opinião do Felipe Neto. Não que eles estão concordando com o Felipe Neto, mas eles compartilham deste mesmo pensamento que não era momento pra fazer festa, né? Não era momento pra ter mais pessoas com esse tipo de problema. E uma coisa que me faz lembrar também é que logo no começo, se eu não me engano, da pandemia, eu até fiz um vídeo falando sobre isso, acho que foi com a Pugliese, que ela, em meio a pandemia, e tava, né, aquele caos, tava muito mais do que hoje, né, tava tudo parado, tudo fechado, e ela foi lá e fez uma festa. Foi duramente criticada, né, e ela veio nas redes sociais totalmente diferente da postura do Carlinhos Maio, ela não atacou ninguém, ela simplesmente fez a festa com aquele mesmo discurso, mas eu achei até relevante, digamos assim, pedindo desculpas, e logo depois desse pronunciamento, ela se retirou das redes sociais, perdeu o patrocínio, né, doeu no bolso, teve uma atitude que fez ela repensar que ela estava totalmente errada. Tanto que ela saiu das redes sociais, foi cancelada, perdeu muitos seguidores, e ela ficou um tempo sem postar. Mas parece que depois voltou e fez festa de novo, e os famosos são assim, eles querem fazer alguma coisa pra chamar atenção, eles conseguem, aí viu que tava errado, pede desculpa, depois de um tempo eles voltam e as pessoas não lembram de mais nada, e são os ídolos novamente. Mas eu vi que existiu um tipo de cancelamento maior pra Pugliese, não é que eu sou a favor de cancelamento, mas como eu já disse em outros vídeos, se você existe, se você partilha de um pensamento, onde uma coisa errada, aquela coisa errada tem que ser pra todo mundo. Não importa se foi Pugliese, se foi Lucas Neto, se foi Carlinhos Maia, ou qualquer outro famoso que fez coisa errada nessa pandemia. Se uma coisa errada pra um, tem que ser errada pra todos. E é nesse ponto que eu queria tocar, que a gente leva muito a sério a questão da hipocrisia, que as pessoas acabam julgando, só aquelas que de repente elas não têm tanta empatia, não têm tanta aproximação. Apesar que eu já vi o Felipe Neto fazendo vídeo com o Carlinhos Maia, então eles tinham, acho que, alguma coisa, alguma amizade, ou, sei lá, meramente trabalho, marketing. Não sei, não sei o que acontece, mas eu vejo que o Felipe Neto tem atacado muito já o Carlinhos Maia pelas atitudes erradas, seja do quadro que ele riscou lá, seja da festa, ou seja da fala que ele acabou falando das pessoas com depressão e ansiedade. Enfim, existe sim um cancelamento seletivo, mas o que eu queria levar mesmo a trazer à tona pra gente pensar é a hipocrisia desse tipo de cancelamento. Que um pode, o outro não pode. E o erro pra um é menos pra outro. É mais ou menos isso que eu queria colocar aqui pra gente falar um pouco, porque o Felipe Neto é incrível como ele se envolve nos assuntos, como ele gera polêmica, como ele tá sempre online, né, pra tudo. Seja com o presidente, seja com o governador, seja com quem ele apoia, com quem ele não apoia, seja com... E parece que ele tá caçando pessoas pra falar você tá errado, eu vou pontar o dedo. Você tá certo, eu vou pontar o dedo. Mas pras pessoas que ele, de alguma forma, passa a mão na cabeça, tá tudo certo. Ah, teve alguma coisinha aqui. Mas não o suficiente pra gerar uma polêmica maior pra falar realmente o Felipe é imparcial. Ele cobra que tudo seja feito da melhor forma e se foi errado, não importa quem fez errado, vai ser julgado da mesma forma. Ele não faz isso, a gente sabe, né, que talvez por trás tenha algum interesse, né, com o irmão dele é óbvio, porque é irmão dele. Mas eu não sei, diante de outros casos, se existe algum interesse, algum marketing, alguma propaganda, mas enfim, só queria trazer pra vocês esse assunto aí que o ano não acabou e as polêmicas também não acabaram e eu não sei o que vem mais pela frente aí, mas parece que 2020 tá se estendendo, tá certo? Bom, é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa aquele seu like que ajuda bastante. E se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever, ativa o sininho, comenta, compartilha e vamos que vamos que talvez ainda esse ano eu traga mais vídeo. Forte abraço a todos vocês e até o próximo. Fui.